Previsão do Tempo Oferecimento Cevale A marca da nossa terra Boa tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal Soagro Não deixe de se inscrever, notificação, dar o sininho E aqui a nossa live que nós fizemos ontem pelo Instagram E aqui os outros vídeos normais do dia a dia Previsão só para o Paraná, sempre lembrando Vamos ver como é que está a situação real do tempo Aqui nós estamos com um tempo bonito Isso aqui é queimado, a fumaça de queimada Quase todo o Brasil com tempo seco E aqui o sul do Brasil nem se fala Todo o Paraná, quase todo tempo seco Incluindo a região do Cascavel E mais nebulosidade aqui no leste Que é normal quando a massa de ar frio fica posicionada nessa localização Nós temos isso aqui, o acumulado de chuva De hoje até sexta-feira à noite Vocês veem que a frente vai passar por aqui Vai começar a influenciar Chove mais aqui no sul do Paraguai Nordeste da Argentina Parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina Mas não é muito, mas vai passar a frente fria Nessa quarta noite tempo bom Quinta tempo bom Sexta tempo bom Ali pelo menos até o... Talvez a madrugada, início da manhã Começa a mudar E ao longo da sexta-feira vai mudando O comportamento, trazendo chuva para essa região E aqui, na área de Cascavel, chuva fraca E pode ver que não pega praticamente nada Em grande parte do Paraná Aí o coqueu acumulado até domingo Olha como tem uma pequena diferença De... Isso aqui até sexta Até domingo a chuva avança um pouco mais Ela pega o Paraná como todo Mesmo assim, da metade para o norte Praticamente não chove Ou chove muito pouco de forma isolada Geralmente o verde é chuva bem fraca O azul é um pouquinho melhor Então, entre sexta e sábado A chuva pega aqui a região No domingo o tempo limpa Então vamos ter aí condições de instabilidade Aqui na área do oeste Do sudoeste do estado Principalmente alguma coisa em Santa Catarina Mas são volumes não muito altos de chuva Pode ter alguma trovada Com granizo aqui ou ali Bem isoladamente Mas da maior parte Mas é a queda na temperatura Vai melhorar a chuva A partir de terça, segunda noite Ou terça e quarta-feira Áreas de chuva vão descer Aqui do Mato Grosso do Sul E vão pegar essa parte do Paraná Então a chuva vai melhorar Ao longo da próxima semana Ainda assim Nos próximos dez dias Nós temos chuvas de normal Abaixo da média Se colocar quinze dias Já vai aparecer nessa faixa aqui Acima da média Mas está ainda Ainda boa parte da região sul Pelo menos nos próximos dez dias De hoje Até mais ou menos Ali o dia 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 De setembro A chuva ainda fica Em um patamar de normal Um pouco abaixo Mas vai melhorando A partir do dia Cinco Seis, sete Setembro pra frente Melhora pra ter condições melhores De umidade no solo Pro pessoal iniciar o plantio Assim que encerrar o vazio sanitário Mas pra isso daí Também vai vir o que? Vai vir o frio Nós teremos uma queda De temperatura forte Isso aqui é a anomalia Da temperatura Nos próximos Ali Mais ou menos Do dia três Ao dia oito De setembro Então amanhã Vai ser um dia friozinho De manhã Calor à tarde Na sexta Começa a diminuir a temperatura Sábado Faz frio Ao longo do dia E domingo Poderemos ter Alguma chance De geada isolada Aqui nessa área Em volta de Cascavel Geada com maior risco De danos No sudoeste do Paraná Especialmente Em de Guarapava Palmas Nessa parte aqui Do estado Pegando Santa Catarina Temperaturas negativas Em vários pontos Baixada Começa de encosta As áreas de topo Entre zero e três graus Pode afetar A fruticultura Aqui no sul do estado No sudoeste do estado E também aqui No sul do estado Pode afetar A fruticultura Região de Porto Amazonas Lapa No lado catarinense Também com temperaturas Negativas No amanhecer de domingo Então Vamos ter uma Madrugada gelada De sábado Para domingo Em Cascavel Algumas lavouras de trigo Algumas áreas do município Podem amanhecer Entre um negativo E dois positivos Fica no limite De dar problema Maior parte do município Fica entre dois E cinco graus de mínimo Ou seja Geada mais significativa Na baixada E bem isolada No alto E aí de tarde Esquenta um pouco Na segunda A geada Fica mais restrita Essa área aqui Do sul do estado Dificilmente vai ter Na região do Cascavel Pode ter uma mínima Um outro ponto De quatro a cinco graus Mas vai cair a temperatura Já sinaliza Outra possível Massa de ar frio Chegando lá Pelo dia oito Nove ou dez de setembro Como a gente falou Na live Esse mês de setembro Não vai morrer de amores Por a gente não Melhora na parte da chuva Mas ele ainda pode cobrar Algum dez por cento Em relação ao frio Então fiquem bastante atentos A primeira quinzena Puxa muito pelo frio A segunda Ainda pode ter frio forte Então É um final de inverno Começo de primavera Com temperaturas Nem um pouquinho favoráveis Às culturas de inverno Ou às culturas de verão Então O primeiro mês da primavera Climática Ou meteorológica Que é setembro Já vai ser puxando mais Para o inverno Segundo mês que é outubro A tendência Ainda que ele seja também Puxando mais para frio E com chuva Bem assim Irregular Mas com tendência A ter um volume razoável De chuva Novembro e dezembro É que começa A querer Cobrar um pouco O atraso Mas vamos torcer Para que esse domingo Não seja tão ruim Para a agricultura Da metade do Paraná Para o sul do Brasil Ali realmente Para nós aqui Outras regiões De produção de frutas E trigo Pode ter problemas No amanhecer de domingo E menor chance Segunda-feira Não deixe de acompanhar Nosso canal Aqui já vai estar hoje Atualizado a laninha E amanhã Previsão de 15 dias E mais um aviso Aqui de como vai ser O domingo No sábado Da Climatera No now Protiño E mais um aviso Seка Para que eu mendo Nossa aina E minds Quê as